Oi, oi pessoal! Tudo bem com vocês? Tô aqui pra trazer mais um vídeo de kit. Hoje eu já gravei pra vocês presente masculino, coração de acetato e agora vou montar presente feminino. Deixa eu mostrar pra vocês como eu organizei, ó, os combinhos, tá? Por exemplo, aqui é um combinho, um combinho. Eu já separo eles por cor, mais ou menos o que dá uma combinada ou o produto da mesma linha e deixo assim na mesa que já facilita um pouco, tá? Vamos lá? Pra nossa primeira caixinha, o papel seda tá aqui do ladinho. Pré-pontinho, o preço. E vamos iniciar nossa montagem. Eu tô precisando montar bastante presente, então tô dando uma corridinha aí hoje pra poder montar vários de manhã que de tarde eu preciso fazer os xícaras e eu tiro que chegue mercadoria. Acho que esse vídeo pra vocês vai ir no ar na terça-feira, tá gente? Acho que não vai hoje. Ó, o primeiro kitzinho vai ser esse kitzinho do humor, que é o perfume, o body splash, né, no caso, e o hidratante. É um que a gente vende muito bem. Eu sempre tenho que ter esse kit montado. Aí eu vou colocar um laço nele. Aqui no canto eu tô amando esses laços com essa fita aramada. E essa aqui é a fita lá da Multifitas, então, quem quiser o número deles pode me pedir aí. Eu já falei várias vezes deles aqui no YouTube, né, mas é uma marca muito boa de fitas e que tem o melhor preço aí que eu já encontrei nessas fitas diferentes, tem muita opção de cachepô. Então, eu gosto bastante. Como eu falei pra vocês, eu não tô mais usando a maquininha de cola quente. Eu tô usando a Viu e o bastãozinho de cola quente que economiza cola quente, além de ser super mais fácil aí a preparação. Tô sozinha, a Manu já foi pra casa, é 11h50 agora, mais ou menos. O Tiveri foi ver uma estante que eu quero comprar. Eu vi umas estantes lindas esse fim de semana, umas vitrines. E eu quero comprar uma pra pôr alguns produtos e uma pra pôr na minha vitrine. Então, o Tiveri foi atrás disso, olha que lindo. Depois, no final, eu vou precificar. Aí, o Tiveri foi atrás disso pra mim. Pra mim não precisar sair agora de manhã. Então, ele vai resolver aí, vai olhar pra ver se vale a pena, se o preço tá bom. E aí, eu mostro pra vocês depois eu montando a vitrine. Na verdade, eu tava querendo duas. Uma pra vitrine e uma pra dentro da loja. Mas não sei se vai rolar, né, gente? Porque agora a gente tá pensando em investir mais pra frente, pro Natal e tal. Então, talvez não role de comprar as duas. Porque as duas, de novo, eu ia dar mil reais, se eu não me engano, na vista, né? Eu não gosto de comprar parcelado, cartão de crédito, essas coisas eu quase não uso. Quando eu tenho dinheiro pra comprar, eu vou lá e compro a vista. E se eu não tenho, então pronto, né, gente? Não compra. Eu gosto de deixar essas coisas bem individuais. Cartão de crédito é uma coisa que eu não... Eu tenho dois cartões até de crédito. Eu tenho da Nubank e aí, tenho do banco. Mas eu não sou de usar. Sei que tem gente que estoura sua turma no cartão depois e não vê e se pagar. Diz aí que tem cartão bom e tal, mas não... Eu sou uma pessoa que eu ainda sou mais das antigas. Eu gosto de pagar no dinheiro, no Pix, que tá tudo resolvido. Não gosto de ter conta mais pra frente. Não sou muito assim de ficar... Mesmo que você compra, né, a loja já recebe e tudo mais, mas eu ainda sou de comprar no dinheiro. Olha que lindo. Apesar de que o cartão hoje em dia é muito útil, né? Pra gente... Ainda mais quem compra bastante coisa na internet pra kit. Super compensa. Porque você compra o kit, coisas pro kit e você vai pagar aí só mais lá na frente, né? Essa que eu cheio em livro, eu tenho que passar a fita pra ela fechar bem. Então, nesses casos, compensa, mas tem que saber se controlar e cuidar dos gastos do cartão pra não ter problema. Caiu tudo no meu papel cedo. Deixou bem certa nessas coisas e tenho muito medo de ficar devendo. Então, eu cuido no máximo que eu posso pra não ficar devendo. Gente do céu, hoje eu tô numa agilidade pra montar esses kits aqui. Porque que eu fazia um kit no tempinho atrás, hoje eu tô fazendo uns 15 kits no mesmo tempo. Porque eu não tenho muito tempo mais pra montagem. Eu ainda tenho que montar cestas. Estão pouquíssimas cestas que eu tenho prontas, então eu tenho que montar cesta hoje. E aí vai, né, gente? A gente vai vendo, a gente tem um monte de coisa pra fazer. E o dia parece que cada vez mais curto. E aí você para pra atender cliente. Olha que lindinho esse. Para pra atender cliente, para pra ajeitar alguma coisa. Quando vê, o dia já passou. Deixa eu puxar mais o papel cedo, que eu não gosto que ele fica bambiando. Quando vê, o dia já correu. Já foi o dia inteiro que você não fez nada. Hoje eu tô querendo agilizar. Manu e o Tiwari estão trabalhando o catálogo. Nosso catálogo do Ates é uma coisa que demora pra arrumar, tá, gente? O catálogo do Ates é demorado. Nós que temos mais de 5 mil produtos, né? Ou é fácil fotografar tudo, manter o catálogo. Só que a gente vende muito pra outras cidades. Então, o pessoal de outras cidades acaba comprando pelo catálogo, né? E aí a gente mantém ele sempre bem atualizadinho. A gente tá vendendo bastante aí, levando entrega toda semana agora. Porque tá corrido, né, gente? Tá tendo muita procura, cada vez mais. Então, a gente acaba tendo que levar toda semana. E aí essa questão do catálogo agiliza muito. Porque a gente, às vezes, tá corrido aqui na loja e a pessoa já olha o catálogo e já escolhe, né? Então, é uma função muito legal. E é de graça, né? Eu pago o Ates Business ali, eu pago aquela por causa de atendente, tá, gente? O WhatsApp normal, ele tem um... Deixa eu ver se você pode conectar num só. E o WhatsApp, esse que eu pago, você tem a chance de conectar em mais aparelhos. Então, eu tô sempre no meu celular com ele logado. Tô no celular do Tiveri com o Ates logado. E no da Manu, a gente ocupa os três. E os três atendem o WhatsApp. Então, ajuda bastante aí no dia a dia, né? Vou dar uma pausinha aqui que eu vi que tem alguém me ligando. Vou atender, mas já volto. Voltando, pessoal. Hoje eu vou chegar um pouquinho mais tarde em casa, mas não tem problema. Em segundas, quartas e quintas, eu tenho uma mulher que vem pra casa e faz almoço pra nós, né? Então, ela chega lá de manhã, ela faz almoço e a tarde ela vai vir hoje aqui na loja passar um paninho. Então, ajudar a manter organizado. O que me ajuda bastante, que eu não preciso me preocupar com o almoço. Eu não gosto de fazer almoço, então eu chego em casa e já tá tudo pronto. A casa arrumada, a roupa lavada, ela faz tudo, tudo, tudo. Então, é uma tranquilidade, né? Você não precisa se preocupar que você tem que chegar na hora. O que é que o Oliver tem a Tata, né? Que cuida ele, eu preciso pegar ele lá às 12. Mas daí, qualquer coisa, aqui pertinho da loja, o Tia Véry busca ele, é na minha cunhada. Busca ele, ele vem aqui na loja esperar um pouquinho comigo e daí a gente vai junto pra casa. Porque às vezes não é sempre que eu consigo pegar ele bem na hora também, né? Data comemorativa, tipo agora, dia dos namorados, ele acabou ficando um pouquinho mais. Mas o bom daí é que a nossa cunhada lá, a gente se acerta com ela, paga o valor da hora extra e pouco. E deu, né? Não tem muito, ela é bem tranquila com a gente. Essa questão, ele tava indo na creche, mas não adaptou, né, gente? Então, não teve muito o que fazer. Tava indo na creche e acabou parando de ir. Tchau. Pessoal, eu parei de falar porque o Tia Véry chegou com as estantes que eu falei pra vocês que ele ia comprar pra gente poder expor mais kit. Na verdade, kit, mais alguma coisa, a gente tá pensando aí, porque tá ficando apertado. O espaço em si tem bastante espaço, tá? A loja, só que a gente não tem muita prateleira. Então, deixa eu virar lá só pra vocês terem uma ideia, ó. É aquela prateleira lá, aquele móvel lá vai ser o móvel da vitrine. Aquele marãozinho que o Tia Véry está em turma. O outro é maior ou menor? Então, eu acho que é o maior dele, fechamos. Sim. Daí, nós vamos decidir qual, na verdade, a gente vai botar onde, mas eu vou fazer um tour atualizado pra vocês ainda, nessa semana, até o fim de semana. Espero que eu consiga. Que hora é isso? Eu achei lindo. Eu achei lindo? Conseguiu um ponto maior ou não? Um ponto maior. Quanto ficou? 890. Ó, os dois já não ficaram pra 890. Então, tá? Top. São duas estantes novas e são duas estantes bem bonitas. Eu tinha visto na vitrine daquela loja, porque é bem em frente à academia, então eu fico caminhando na esteira e fico olhando as coisas daquela loja. E aí, eu vi, perguntei nas outras já, semana passada não tinha, ou era por encomenda, ou era um valor um pouco mais alto. Então, nesse daqui eles vendem um precinho bem legal. O nome da loja é Lojas Holtz. Aqui, não sei se tem na história de vocês, acho que é uma que tem só aqui na região. Uma loja de imóveis. Uma loja foi, hoje ela quis ir mais cedo. Eu acho que tem mais lugar que eu lembro dessa loja lá de Piranã. Loja? Deixa eu ver, eu acho que tinha lá em Itapiranga, onde a gente morava também. Eu não lembro, porque lá eu não comprei imóveis. A gente comprou uma vez só os imóveis lá e não precisou comprar mais. Então, lá eu lembro bem pouco. Ó, esse aqui. Esse aqui não ficou tão lindo, né, gente? Mas eu tô fazendo uns aí de valores menores, valores maiores. Bem sortido mesmo. Então, traz mais umas caixinhas coloridas pra mim? Só tenho mais duas. Essas brancas eu vou deixar... É, as brancas eu vou deixar pro dia dos pais, eu acho. Vou dar as coloridas pro dia a dia. E as brancas eu deixo pro dia dos pais, que daí dá mais certo, né? Senão depois, quando ver, eu ocupei tudo as brancas e vai ficar só as coloridas pro dia dos pais. E daí é vermelho e tal. Acho que não fica muito legal. Se eu colar o lacinho, eu já mostro pra vocês. A agulha ali da Cotricampo, eu tô deixando todo dia o cara, bem ali na frente. Na primeira vaga. Quando eu der pra mim conversar com o pessoal da CI, eu vou dizer pra eles fazer uma campanha, tipo, pro pessoal do comércio deixar o cara lá pra baixo. Ou em outra rua, enfim. Gente, aqui na minha loja, tem dias que tá cheio e o estacionamento não tem nem um creme. Só que o pessoal da loja da frente, deixa o cara na frente da nossa. Ai, isso é um estresse. Eu tenho muito problema com o estresse por causa dessas coisas de estacionamento. Então, a gente às vezes fica sem vaga por causa de uma coisa ali que o pessoal poderia ter deixado numa rua de baixo. Porque aqui é uma rua só o comércio. Então, se quem trabalha no comércio deixar o cara lá de baixo, tá ótimo. Ainda bem que a Manu não vende caro, ela vende a pé. Então, já é uma preocupação a menos. Mas, olha. Não é fácil. Deixa eu colar esse aqui. Olha só o mesmo. Chegou a outra prateleira, pessoal. Olha que lindinho esse. A outra é uma diferente, uma branca. Olha, tô achando que essa branca vai ficar na vitrine. Não sei. Vou ter que pensar. Porque as duas são bonitas. Que hora é? Quase doze. Quase doze. Deixa eu ver se eu termino até as doze. Eu não gosto muito desse tipo de isqueiro, só. Sempre acabo queimando meus dedos. Ô, Deus. Quando eu era pequena, não era... Isso que é ruim de você não ser ensinado em casa a trabalhar com algumas coisas. Por exemplo, pai e mãe morrinho de medo que eu ia me queimar. Eu nunca tinha nem pego um negócio desse na mão. Então, daí depois você precisa trabalhar com isso. Não é fácil. Tem que aprender. Não tem o que fazer. Olha que lindinho. Esse lacinho tá deixando eles bem delicados. Hoje eu vou fazer todos com esse lacinho. Agora eu usei todos os laços que eu tinha. Mas nos próximos eu já faço com um laço diferente. Cada vez eu gosto de estar fazendo com um tipo de laço, tá? Então, ó. Como eu faço esse laço? Ele é fita aramada. Aí eu vou cortar no meio. Vem o aviso que eu tô com 10% de bateria, gente. Tudo bem. E aí ela tá terminada de gravar esse vídeo. Aí eu vou fazer um nozinho assim. Deixa eu só ficar entendido aqui. Daí você pega assim, faz duas orelhinhas do Mickey, que nem eu explico pra Manu, e puxa. Aí é só você dar uma ajeitadinha. Como ele é aramado, ele acaba abrindo, né? Então a gente consegue com que ele abra. Vamos ver se vai dar certo. Ó, que bonitinho. Eu faço de dois em dois. Daí eu corto a fita no meio e ela rende o dobro, né? Mas principalmente porque é a fita muito grande e não fica legal nesses kits menorzinhos, né? Então, assim fica show de bola. Hoje minhas vendas foram muito boas. Acho que deu muito bem. Vendemos perfumaria, vendemos muita maquiagem, gente. O que chegou de novidades da maquiagem? Está saindo muito bem. Daquele pedido da Ruby Rose. Mari Maria hoje já saiu um gloss, um batom, na verdade. Mari Maria, é claro, vai ser um pouquinho mais devagar, né, gente? São produtos mais caros. Mas já me admirei. Saiu um batom ali com facilidade. Um batom de R$40,00. Eu só mostrei pra mulher e já saiu. Hoje eu tô usando um batom da Ruby Rose que é daquele 3 em 1 blush sombra aí. Enfim. Aí já também ajuda a dar uma divulgada. Fiz um heels hoje bem legal pra vocês olharem lá no meu perfil. Tá super legal. Tá bombando. Dá diferença entre del corporal, body splash e perfume, tá? Tá bombando aí. A única coisa que eu vou mesmo é ligar aqui o isqueiro. O resto tudo se ajeita. Ó, que bonitinho isso. Fazer um diferente com o óleo. Ó. Ó. O óleo eu não sou acostumada a fazer, mas vou começar a fazer uns diferentes também que o pessoal pede, né? E a gente tem o produto aí sobrando. Agora, graças a Deus, tô tendo bastante quantidade de produtos. Conseguindo sempre fazer os estoquezinhos maiores. O que permite com que eu coloque no kit e com que eu ainda tenho na prateleira, né? Uma vez eu tinha que escolher entre pôr no kit e eu ter o produto na prateleira. Agora eu consigo ter os dois. O que facilita bastante. Gente, eu vou montar o que ficou aqui. Eu tenho ainda um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze kitzinhos pra terminar de montar. Mas aí eu não vou mostrar pra vocês todos esses agora. Depois eu mostro um vídeo precificando, tá? Um beijo e um ótimo aí, um ótimo segundo, uma ótima terça. Que vocês consigam se inspirar aí pra montar alguns presentes. E aí E aí E aí E aí E aí